Bom dia, hoje eu decidi falar de coisas que me irritam, são muitas e poucas coisas, algumas me irritam profundamente, outras nem tanto, coisas que me irritam, pessoas que me criticam e quando eu olho estão fazendo a mesma coisa, eu tenho vontade de rir. Juro, eu tenho vontade de olhar e dizer, uma vez criticaram dizendo, ah, eu jamais faria selfie, tipo imagens minhas, eu sozinho, quando eu abro o Facebook da criatura só tem selfie dela. Bacana. Outra coisa que me irrita profundamente, estou eu num evento maravilhoso, um evento de Deus, tive um encontro com Deus e eu encostei, eu abracei Jesus, eu peguei na mão de Deus, eu fiquei feliz. Quando eu chego na terra, a pessoa olha pra mim e faz, ei, tá gordinho, hein, tá bom de emagrecer. E aí, cara, não faz isso, você tá espiritualidade, não na carne, se eu tô gordinho ou não tô, não é a hora, não é o lugar, sabe o que é isso? Falta de bom senso. Outra coisinha rápida que me irrita, gente, na aula de aeróbica, as pessoas vão pra aula de aeróbica e ficam conversando no meio da aula com as outras pessoas. Aí não só conversa com a que tá do lado, aí conversa com a que tá lá atrás e grita no meio da aula e vai, e o bom senso ficou na esquina e a pessoa não se toca e você manda, tipo, a pessoa parar, aí a pessoa continua e ela acha que tá no zorra total, fazendo gracinha. Meu, se inscreve na Globo, estão perdendo um comediante de péssimo gosto, mas estão, então, segue tua vida, não é pra ali, pra você, faz a aula, focado, como tem gente que posta no Facebook, com malhar, com foco, desse jeito, legal. Gente, hoje eu consigo falar porque eu tenho uma raiva fofa, é aquela que eu sinto, mas eu não estouro mais, porque Deus já trabalhou isso na minha vida, glória a Deus, então, não estouro mais, eu não fico mais tão irritado. E eu consigo falar de forma que fica até engraçado as situações. Teve uma situação em particular que me irritou bastante, eu tava no agachamento e a menina no leg 45, e eu ia usar a máquina, e aí eu perguntei, aperto, aí ela virou e fez, faltam três séries, e ela volta pro WhatsApp, bacana, ela vai malhar na internet, e a minha vontade era fazer ela engolir os pesos, aí eu não fiz, por quê? O domínio próprio me domina. Bem, gente, é isso, o vídeo é rápido, porque tem que ser coisas curtas mesmo, e tenha um bom dia. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL